Eu não sei Eu não sei se você já viveu isso Mas tem situações na nossa caminhada Que parece que a gente está sozinha Mas Verdadeiramente não Além de ter a nossa rede de apoio A gente trabalha para Ser reconhecido como esse momento Incrível que está acontecendo agora Não desista dos seus sonhos Porque com certeza No momento certo Deus vai te honrar Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.